Mas vocês não acham bom esse... porque, pelo que eu saiba, existe uma parcela de ligação telefônica, foi na época do Fernando Henrique Cardoso, que tem a Ancine, uma parcela de ligação que você faz, ela vai para o audiovisual. Isso não é positivo? Para incentivar. Você acha ruim isso? Eu não sei, eu tenho... Quando a gente olha para a experiência mundial, Hollywood e tal, você vê que tem vários programas de incentivo, etc. Muitos, muitos. Só que, aparentemente, pelo que a gente vê na história, isso foi feito com a dosagem correta, com a regulação correta. No Brasil, tudo que é... tudo no Brasil, os caras passam o passo do ponto, em termos de dinheiro público. No Brasil, a indústria de cinema é completamente movida a isso. É só isso. Quer dizer, não tem chance de você trabalhar. É raríssimo os casos onde o cara realmente tem um resultado de lucro no sucesso do negócio. Então, a gente falou o seguinte, vamos ser radical nesse negócio. A gente não vai receber um centavo de dinheiro público nunca e nós... Então, não tem nada contra se o cara aqui do lado, se você abrir uma produtora e pegar um incentivo, não é problema nenhum. Troca lá a sua vida. A gente falou assim, olha, para nós, eu acho que nós vamos ficar muito forte e muito bom se a gente depender zero desse negócio e se a gente só depender do sucesso do nosso produto. Só do sucesso de mercado do nosso produto. Talvez a gente estava sendo meio louco lá no início, só que, meu, deu certo para fazer. Sim, que legal. Com assinantes. Assim, a gente divulga nossos números, não é? Você não recebe esse jabazinho do audiovisual? Jabazinho que eu digo? Zero. Zero, zero, zero. Só tem uma fonte... Olha só, a gente divulga os nossos números, então a gente fala... Hoje a nossa receita anual recorrente é maior que 100 milhões de reais. Anual. Receita anual recorrente. 100% das assinaturas do nosso streaming. 100% dos 333 mil assinantes. Eu tenho zero. Muito bem. Estamos de volta para você que está no rádio aí. Muito obrigado pela sua audiência também. O pessoal do Brasil Paralelo está aqui conversando com a gente. E tem uma novidade para você que é um documentário aí falando sobre a segurança pública. Entre Lobos. Chamado Entre Lobos. E se você quiser ser um assinante, você pode ser um assinante. Eu não tenho ideia como é que faz para ser um assinante. Você tem que entrar... Aliás, é o seguinte. Não, a gente já te deu uma assinatura. Porque tu ficou cobrando e tal. Ah, é verdade. A Vitalícia. A Vitalícia. A Vitalícia. Não, não, não. A Vitalícia. A Vitalícia, não. Agora se ele quiser pode fazer o upgrade lá. Não, então. Não, estou brincando. Eles deram um cupom para mim. Ah, cupom de 10%. 5% off. Isso. Eles deram um cupom. É, como é que... E é o seguinte. O Brasil Paralelo, eles têm documentários, são... Tem vários documentários aí que eles fizeram da Argentina, espetacular, que eu já vi. Acho que está no YouTube também, não está? Esse aí está no YouTube também. E eles têm um streaming. Uma plataforma. Que você pode assinar e você vai ter, além dos documentários, também tem um catálogo de filme tipo Netflix, Amazon, essas plataformas que tem, que está aí, ó, Brasil Paralelo. Você entra lá e você já tem o canal aí para assinar o Instagram e você pode assinar o meu estandar.